Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de, não sei, é o certo, acho que é um round da batalha do Johnny e do Samuel, mas com uma edição, fiquei curioso, não sei, mas as pessoas pediram, não sei se tem alguma mudança no áudio ou é só no visual, vamos ver aqui, falar um pouco sobre, e é isso, deixa o like e se inscreve, esse é o segundo vídeo do dia, ainda tá um pouco devagar o conteúdo aqui no canal, não por falta de vontade minha, mas porque as batalhas estão voltando, consequentemente a gente tem menos batalhas atuais pra reagir, os compilations fazem menos compilations, então tudo uma questão cíclica aí, né, então peçam também batalhas antigas pra gente tá mesclando, AmbaWeb e a porra do vídeo do Bikinvi, tá quase família, quase, já falei, tá quase, pra fazer o vídeo eu faço na hora, eu edito ali, nem 15 minutos eu termino a edição, o lance é basicamente selecionar as 15, tô sendo chato, minucioso, então calma, vai melhor, Mas bora pra esse vídeo aqui então, 4x4 mais sangrento Johnny vs. Samuel, vamos ver se vai ter alguma diferença no vídeo ou se é só a batalha de novo, se for só a batalha de novo vai ser meio merda, vamos ver, 3, 2, 1... Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Então deixa que eu rimo, mostro como funciona Por isso que eu faço verso que é desse jeito Você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito Sendo que você está desmerecendo a minha rima Por isso a saga não continua Então você vai pagar as contas dentro de casa E quando você sair o chamo de cober na rua Ah, tá legal a edição, pensando no trailer Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso Tem bastante edição aí O vídeo dele foi de aia Que é antigo Então respeito, não fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem e parar De ser bancado pela sua coroa A edição tá boa, hein, mano É da hora essa edição, mano Deu um grau, eu confesso que deu um grau O Johnny paga as contas da mãe Isso que você fala, acompanhe Por isso no verso você não foi foda O Guiardinha tá paga as contas das mulheres Dentro da sua casa Você é machista quando você chega na roda Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda Então faz assim Você tem que provar a caminhada Se não sabe que é pescoço Mano, a edição deu um grau muito bom, velho D, 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 real é pra todo mundo Mas também não é assim, então se ajeita É pra homem, mulher, é pra bi Mas tem que chegar, então é pra quem respeita É pra quem respeita É pra quem respeita O Johnny é porta aberta Você pode sair fora Né, minha rima não é coa Por isso que eu faço Minha rima aqui é muito boa Você quer que eu prove Só assistir a live Ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra essas 300 pessoas E agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito É você falar que eu não respeito Querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando E muita edição, né, muito boa 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, gritando na minha cara Achando que você vai chegar no Jones E você falou de família Tem 10 anos de corre, vai se fuder Se você gritar de novo na minha cara Você nem vai ver o teu filho crescer Eu vou terminar o round gritando na tua cara Eu vou rimar na tua cara Eu vou rimar na tua cara Eu vou rimar na minha cara Então pra mostrar que você é cuzão Eu vou terminar o round gritando na tua cara Meu amigo Esse cara que editou Manja muito Qual que é o nome? Vamos ler a agenda Começamos 23 naquele formato Uma batalha especial Merece um 4 especial novo Legal Uma puta ideia da hora Pegar um round Com uma proposta Então às vezes, sei lá Aqui foi o 4x4 mais sangrento Então às vezes O round De trocadilho Round de flow Round de putaria E por aí vai Dá pra fazer muitos diferentes Ficou legal É uma ideia parecida Um pouco com o clipe das batalhas Eu falei pra ele Que ele tem que ficar esperto Mas o do clipe das batalhas Não é só o efeito visual Tem o lance do áudio Então por enquanto O clipe das batalhas É intancável Mas cara Esse vídeo aqui Tá muito legal O editor oficial do projeto É o Coab Designer Vou seguir Vou seguir agora Inclusive Achei muito foda Quero acompanhar o trampo desse cara Quem sabe alguma coisa Um trampo futuro Colabzinho Dá pra fazer De alguma parada Né Gostei mano Cara manja Não sei se eles contrataram Ou se o cara quis fazer uma parceria Enfim Mas vou seguir Porque o cara é bom Papo reto Achei Bem bom Ele faz É bagulho de música também Acho que clipe O cara é desenrolado Ele que fez os clipe Vários clipe aqui Acho que ele fez um do Kante Pelo que eu tô vendo aqui Não sei se eu tô chapando Ou se ele fez só o design Do bagulho Mas vou seguir O cara é desenrolado Tipo assim Cara Bom Porque ó Vamos lá Você pega o vídeo Cru Primeiro tem alguns momentos Que ele corta e acelera Então vai Essa é a transição mais básica Acelerar um vídeo Pra encurtar o tempo Quando um manda uma punch pro outro Mas foi poucos momentos Porque a batalha tava bem dinâmica Ou quando você precisa fazer um corte Isso é o mais básico de edição Acelerar Cortar Juntar pedaço com o outro Isso é o tranquilo Aí você tem as transições Cara ele fez umas transições muito bonitas Muito bonitas mesmo Tem muitas camadas Quem já mexeu com edição Eu não sou um mestre de edição Mas como eu tenho que editar meus vídeos Eu sei como funciona mais ou menos E se eu quisesse editar uma coisa mais complexa Eu sei mais ou menos pra que caminho eu teria que ir Tanto é que quando eu tava na pandemia Eu brincava mais com edição no canal Porque eu tinha mais tempo Eu fazia umas edições de doida Às vezes Fazia eu dando umas tiltadas Botava uns efeitos São questões de camadas E com certeza tem muitas camadas Na edição desse cara aqui Só a legenda Já é um bagulho diferenciado Porque a legenda dele Não é a legenda padrão Embaixo Ou em cima É uma legenda que A cada hora tá em um lugar Então isso é extremamente Demorado pra fazer Tá ligado? Ele provavelmente faz a legenda inteira E aí depois ele corta a legenda Em vários pedaços E ele posiciona onde ele quer Ou faz de algum outro jeito Não sei Mas demora Sem falar que a legenda Ele ainda deixava com uma cor diferente Todos os finais Porque é a rima Então mais um trabalho aí Os zooms que dava Os zooms ali Vinha muito, vinha pouco Vinha muito, vinha pouco Médio Tipo esse bagulho assim Toda hora Cada batida O drop ficava tipo O rosto do MC Tipo Isso é chato pra fazer Não que isso seja Difícil Mas é demorado Porque tem que fazer Um monte A não ser que Tem algum tipo de Macete que fica automática Não sei Geralmente os editoros Tem alguns macetes bons Pra Reduzir o tempo de edição Aí eu tô falando Como um cara leigo Tá ficando impressionado Aqui Aí as transições Ele Porra Foi atrás de uma pá de banco De dados De vídeo Pra utilizar A gente tem muitos Vídeos de fundo Enquanto eles rimam Então o cara Teve que baixar Uma par de coisa Óbvio que já devia ter Coisa no PC dele Porque ele é editor Que ele reaproveitou Mas de batalha Ele teve que pensar Nos momentos ali Legais Pra botar uma imagem O cara é bom O cara é bom E ó Esse vídeo O vídeo tem 3 minutos e 37 Deve ter demorado Pra caralho Pra fazer mano Vídeo muito bem Eu gostei muito Cara Eu gostei muito Vou ser sincero Gostei muito Muito foda Diferenciado Legal Gostei do quadro Acho que vale a pena Até pra Pra gente otimizar Muitas vezes O nosso tempo Por exemplo O cara quer ver Só esse round Do Johnny Com o Shamuel Vem de lá Na batalha Procurar Barrinha do tempo Ele já vê Nesse vídeo Aqui por exemplo Eu não sou O tipo de pessoa Preguiçosa Esse ponto Mas tem gente Que é E pelo menos Ele já viu Como edição Mais legal Mas tá bem legal Cara Eu gostei Bastante desse vídeo Parabéns aí Pela aldeia Pela ideia Parabéns aí Pro coab designer É isso o nome dele Legal mano Eu curti Se vocês trouxerem Mais disso Eu vou trazer Porque Trazer aqui Pra analisar Edição Porque eu curto Não que eu seja Um mestre De noção De edição Mas eu gosto De falar sobre Essas paradas E edição é uma coisa Que cada vez mais Eu tento aprender Eu não uso muito No meu canal Porque não é necessário Como o meu canal O máximo que eu uso É a camada De green screen Descrição A camada Da reação Que fica por cima E as faixas de áudio Que eu sincronizo Da minha câmera Com o meu microfone Então É bem tranquilo Muito rápido Pra editar Não é uma coisa demorada Mas eu sempre busco Me aprofundar mais Eu vejo bastante vídeo De muito cara Que ensina Fazer uns vídeos Diferentes Então se eu precisar Trampar com umas coisas Assim Eu tenho uma noção Mais ou menos E é uma coisa Que eu quero me aprofundar Você pode até Às vezes fazer um curso É um bagulho bom A edição de vídeo É uma coisa Que eu acho Que todo mundo Deveria saber fazer Se aprofundar Porque é um bagulho Foda Enfim Gostei Gostei desse vídeo Inclusive vi Que está Rolando a polêmica De novo Parece que realimentou Que o Chamuel Foi no podcast Ontem Johnny não gostou Falou um bolão No Instagram Já mandaram pra mim Pra eu ver A confusão Pelo menos Tá comigo Eu não sou a favor Desses bagulhos Mas vai ter Essa edição de dupla Agora Segunda-feira Se tiver Esse confronto De Johnny Chamou É o bagulho Vai Bala Mas é isso Gente Tem muito mais O que falar Não Outros vídeos Vai aparecer aí Dá um like Inscreve no canal E me segue No Instagram Bruno O que é isso É isso Obrigado.